Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Márcia Neves, Eu e Deus. No vídeo de hoje vou mostrar o meu cantinho fofo. É isso mesmo pessoal, um cantinho fofo. Já temos aqui o cantinho colorido, o cantinho criativo e mais esse aqui, que vamos mostrar as nossas fofures. Então gente, é tudo simples, mas é com muito amor para vocês e eu espero que vocês gostem. Fui convidada pela Rose do canal Rose Leão, Paixão pelas Orquídeas, que ela é a criadora desse desafio. E também pela Vilma Galvão do canal Vilma Galvão Amor às Plantas. E aqui meninas está o cantinho fofo, colorido. Eu espero que vocês gostem. Plantamos aí algumas suculentas e também essa mamilária. Eu pintei essas latinhas. Meu esposo prendeu elas aqui nessa tábua para... Olha gente, como está lindo essa coloração da cálcula. E a gente prendeu aqui nessa tábua. Colocamos aqui na parede, bem na entrada da nossa casa. E olha gente, o meu cantinho fofo. Eu espero que vocês gostem meninas. Espero cumprir o desafio. Olha aí gente, é tudo simples, mas com muito carinho para vocês. E também vou mostrar aqui... Olha aqui, a gente colocou o eu e Deus, sempre né? E aqui eu vou mostrar para vocês essas lindas porquinhas com garrafa pet. É um jeito bem fácil de fazer e diferente, não é gente? Porque tem vários modelos aí na internet, mas esse aqui eu achei que não é tão popular quanto outros, né? Olha só como ele é diferente e fica bonitinho. É uma porquinha pequenininha. Olha aí as garrafas de refrigerante, né? Que aí é para o lixo, transformaram-se em vasos. E uma porquinha linda. Eu plantei esta aloe juvena. Olha aí o formato, o modelozinho da nossa porquinha. Coloquei ali umas pedrinhas para enfeitar mais um pouco, né? Para dar mais um charme. E fiz três porquinhas. Olha pessoal, o meu cantinho fofo. Deixa aí nos comentários para mim o que vocês acharam dessas lindezas das minhas porquinhas. Olha só. Tem até ali o rabinho, né? Da porca. Olha gente, que encanto, que perfeição. Então pessoal, aqui está o meu cantinho fofo. Não tem muita coisa ainda, mas eu vou estar aqui aumentando. E vou mostrar para vocês. Então eu vou convidar algumas meninas para dar continuidade a este desafio criado pela Rose. Do canal Rose Leão, Paixão pelas Orquídeas. Eu vou convidar Mari Martins, Cris Santos, Flores e Suculentas, Maria Artesanato em geral, Lourdes do canal Minhas Plantas Minha Terapia. Meninas, sintam-se à vontade para fazer este desafio. Então muito obrigada, Vilma Galvão e a Rose. Rose Leão. Muito obrigada pelo convite. Eu deixo para a meditação de todos vocês um versículo que está no livro de Isaías 41, 10, que diz assim. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento como a destra da minha justiça. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus continue abençoando a vida de todos. Até o próximo vídeo. Gratidão ao nosso Deus sempre. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho